Vão começar os playoffs da LNF 2024 e entre as partidaças das oitavas de final o 14º colocado Corinthians encara o Jaraguá que terminou na terceira posição. O jogo de ida acontece no próximo dia 11 a partir das 19h15 no Parque São Jorge com transmissão ao vivo do Sport TV e da LMF TV no YouTube. O timão teve um início complicado e passou até por troca de treinador, mas arrancou na reta final para seguir vivo na busca pelo tricampeonato. O destaque ficou por conta do pivô Davis, artilheiro e isolado da liga com 22 gols. Terceiro melhor visitante do torneio, o tetracampeão Jaraguá promete fazer jogo duro por essa vaga nas quartas de final. O goleador do Aure Negro foi o veterano Eka, que balançou as redes 16 vezes, mostrando ainda ter muita lenha para queimar. Que duelo! Vai ser emoção até o final! Não dá para perder! LNF, o melhor futsal do mundo!